Oiii... Quer começar um canal no YouTube ou você já começou e quer saber como fazer da maneira certa pra ter muito, mas muito mais resultado? Mais views, mais inscritos? Quer saber como é que foi esse seu rolê pra Londres? Você cantou só em Londres? Mano, eu cantei em três países diferentes, tá ligado? Eu cantei na Irlanda, em Dublin, cantei na Inglaterra, em Londres e em Portugal cantei em Lisboa. Mano, tudo show lotado, viado, eu fiquei louco, falei, cara, e tipo assim, quem tava lá também era o Gustavo Lima, tá ligado? Tipo, o show do homem querendo esquece, é 20 mil pessoas, é 0 a 1, né, viado? Mas tipo assim, muitas pessoas também veio no meu show com ele na cidade, tá ligado? Eu fiquei, caralho, tinha uma concorrência muito grande. Não foi o mesmo show, não foi no mesmo lugar, então... Não, tipo assim, o Gustavo Lima fez um evento do lado do meu, pai. Nossa! Tipo, eu falei, mano, vai quebrar, vou chegar, vai estar só o... Só o segurança. O técnico de som lá e... E da iluminação também. Tipo, o bagulho tava como, pai? Lotadão lá em Londres, pai. Lotadão, em Dublin também, lotadão, pai. Portugal, tipo, eu falei, caralho, mano, valeu a pena sair de lá de casa. Era em Londres que tava o show do Gustavo Lima junto com o seu? Era em Londres e Lisboa, mano. Caralho! Ele foi pra dois, viado. Nossa, mano... Ele foi pra dois, eu fiquei com... assim, eu falei, viado, já era, viado. E como que... Vou chegar, vou passar uma vergonha lá pro Brasil, lá, e... Foi lá fora, lá... Eu já ia falar logo pro fotógrafo, falei, se tiver ruim, você nem filma, hein, mano? Você nem filma com o palco, mano, se tiver ruim, nem filma, pai. Tira foto lá de baixo pro palco, eu e lá em cima. É, pai, nem filma, pai. E o que que você achou de, tipo assim, o mais louco que chamou sua atenção, assim, essa viagem pra fora? Foi sua primeira vez? Mano, o que eu achei mais louco mesmo é o jeito deles, tá ligado? Tipo assim, eles é muito rápido nas paradas, cuzão. Tipo, o que eu fiquei muito mais impressionado de tudo, de tudo, de tudo, foi na aérea, cuzão. Porque assim, tipo, nos ar lá... Tipo assim, quando a gente vai daqui pro Rio de Janeiro, daqui pra qualquer estado de São Paulo, ou do Brasil, nós não vê outro avião voando junto com nós, né? Lá é vários, pai. Tipo assim, a constância de gente chegando na cidade é muita, tá ligado? Porque assim, que nem... Eu até mostrei pro Bebezão, com o moleque da minha equipe, parça. Eu tava voando do lado de outro avião. Tipo, do lado, pai. Nunca tinha visto isso. Não ficou em choque, não? Eu fiquei em choque e falei, se essa porra bater aqui, mano. Mas dava pra ver o avião na janela? Não, eu fiquei pula-pula. Se cair, já era, pai. Bagulho vai... Mano, vai machucar. Mas dava pra ver pela janela o avião do lado? Hã? Dava pra ver pela janela, pai. Tipo assim, muito do lado. Aí eu perguntei, né, pra moça. Falei, excuse me, excuse me. Aí a moça chegou. Aí eu falei pro mano que sabia falar, né? Falar pra ela por quê que eu tava vindo aqui do lado. Tá botando racha? Aí ela falou, normal, pá. Que tipo assim, é por causa que a cidade é muita, né, mano? Pra gente, pai. Mano, eu pago um pouco pra você que você é curioso e você pergunta. Você não tem medo, mano. Oxe, pai. E tipo assim, outro bagulho que lá eu passei mó veneno, pai. Porque tipo, todo mundo fala inglês. Eu não sei falar inglês, viado. Fui descer, viado, pra pegar um bagulho pra comer. E o mano não queria deixar eu subir no quarto, pai. Falou que eu não era de lá. Foi que você fez o desenho? Eu falei, amigo! Amigo! Eu tô dormindo no 807 lá em cima. Ele, no, 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 no. Caralho, você vai me descer? Eu vou dormir aqui, bagulho mal frio, viado. Falei, viado, tá muito frio aqui, pai. Por favor, sobe aí, pai. Você desceu pra quê? Eu desci pra pegar um bagulho pra me comer, tá ligado? Mas você perdeu a chave? Não, não é isso, pai. Lá não é assim, pai. De chave, de cartão, não, pai. Bagulho abriu, abriu. Tá ligado? Tipo assim, tem o cartãozinho, tá ligado? Que volta, pum, mas eu não tava com o meu cartão. Tá ligado? Mas tipo assim, lá, qualquer hotel aqui que a gente tá hospedado, que nem. Vai no Rio de Janeiro. Tá. Mas tá no Rio, eu tô na praia lá, suave. Depois, se eu quiser entrar, o mano não vai ficar me brecando, né, pai? Só passa. Ele sabe, ele sabe que eu tô lá. Verdade. O maluquinho tinha trocado o turno, pai. É na hora que ele me viu, pai. Ele já me parou. Ele já... No. Aí, ô, o osso. Eu tô dormindo. E tipo, era pique três horas da manhã, irmão. Você falando português, coisa. Eu falando português, ele falando inglês e todos os idiomas, tudo assim. Porra, eu falei, viado, por favor, deixa eu subir, pai. Eu tô no mau sono. Deixa eu subir, pai. Imagina o cara. O quê? Understands, understands, man. Não sei. Eu falei, excuse me. Eu só sabia falar excuse me. Excuse me. Excuse me. Subir. 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 Excuse me. Aí, mano... Você pediu pra ele uma folha? Eu pedi a folha. Porque eu falei, mano, tem uma folha, sulfite, caneta, caderno? Aí, ele pegou, ficou olhando pra mim, tipo, com cara de tipo... Aí, eu desenhar. Fiz fazendo assim, ó. Aí, ele foi, me deu uma caneta e um canel. Eu fui, fiz a caminha. Fiz eu deitar. Ah, mano, mano. Você não viu se ele estava gravando? Botei a setinha no número. Vou ser gordinho, né? Eu falei, vou até fazer o gordinho. Eu falei, pai, por favor, deixa eu subir. Aí, depois de maior cota, aí, tipo assim, ele... Subir. Brasil. Neymar. Neymar. Eu falei, Neymar, deixa eu subir, por favor. Aí, fui subir, cara. Caralho, mano. Mano, eu rachei o bico que ele pegou, ele fez o desenho dele deitado. Falei, estou dormindo aqui, ó. Eu. Estou dormindo, porra. Gordinho. Meu amigo Júnior. 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 Ele estava dormindo já? Aham. Ele fazendo mó bololô lá embaixo. É, porque, tipo assim, eu queria comer, né, viado? E lá não é normal, que nem pra nós. Pede no iFood, pá. Bagulho lá é várias tretas. E, tipo assim, eu peguei e falei, mano, a única coisa que tem pra mim comer é o bagulho que tem ali na frente. Aí, eu desci suave, peguei um hot dogzinho e comi. A hora que eu voltei, esquece, pai. E, ô, Rian, é a primeira vez que você foi lá pra fora? Foi a primeira vez, mano. É muito louco você ver, tipo, as outras pessoas falando outra língua, outra cultura. Sim. É muito louco isso, né, mano? Tipo assim, parça, papo reto, pra mim, assim, foi um bagulho surreal. Um bagulho que nunca vai sair da minha mente, pai. Nunca vai sair da minha mente. Tipo assim, eu ir lá pra cantar, né, viado? É um bagulho mais louco ainda, com o meu trampo. Seu trampo. Tipo assim, eu sei que eu tava lá pra, tipo, fazer show pros brasileiros que tá lá também. Mas, tipo assim, nós sair daqui, chegar lá na Inglaterra, pai, dá sold out nas casas de show lá, viado, pique assim. Os mano lá tava impressionado com o bagulho. Pegou e falou, caralho, mano, não achei que o bagulho ia ser assim, não. O mano, o dono da casa, que é inglês, chegou em mim e falou, sold out, sold out. Assim, que isso que eu aprendi, né? Pique, falei, caralho, sold out aí é baguloto mesmo. Aí ele, sold out, sold out. Eu falei, caralho, da hora, viado, pique. Porra, isso é foda, né, mano? Olha onde o funk tá indo, mano. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se gostou do conteúdo, já se inscreve no nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.